Olá, gente! Eu sou Breno Marques, dos Florais de Minas. Gostaria de convidá-los para o nosso próximo curso, As Dimensões Quânticas da Água, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, dentro do Parque das Águas de São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Nós vamos apresentar uma visão revolucionária e paradigmática da água e seu imenso potencial de cura. Estão todos convidados. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí